Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou falar de, de, de Resident Evil Village, é claro. Gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já compartilha o nosso canal com seus amigos, porque a gente vai ter muito conteúdo do Resident Evil Village, a gente tem que dissecar as novidades que o Village trouxe pra nós dentro da franquia Resident Evil. Então é claro que a gente vai ter muito material do Village aqui e também no nosso site, então acompanhe o nosso site, o residentevildatabase.com, porque eu vou atualizar nossa linha do tempo, as fichas de personagens, colocar as fichas das criaturas, então fica ligado aqui no canal e lá também, e claro também no nosso podcast. A gente está no Spotify, Deezer, nos bagulho e tudo, então vai lá em residentevildatabase.com barra podcast pra você acompanhar o nosso trabalho 101%. Aviso desde já que esse vídeo vai conter spoilers do Village, então se você não jogou o Village ainda, espera, vai lá, joga, depois você volta, assiste esse vídeo e deixa um comentário. E se você ainda não jogou Resident Evil Village, eu vou deixar linkado aqui nos cards a nossa análise sem spoilers e pra quem jogou já o Village também, vou deixar linkado aqui nos cards a nossa análise com spoilers e é spoiler pra caramba, já vou avisando. Hoje eu vou falar sobre os lords de Resident Evil Village, aqueles 4 lords que são também os filhos da mãe Miranda. Eu também vou falar sobre a mãe Miranda e eu vou falar o que eu achei de cada um deles. Então, já avisando, é uma opinião bem pessoal minha a respeito desses lords do Resident Evil Village. E eu vou começar, é claro, pela Lady Alcina Dimitrescu, que é o grande amor na internet, mas que foi tão mal aproveitada no jogo, né gente? Aquela coisa, né? Felicidade pobre dura pouco mesmo. A gente mal se apaixonou pela Alcina Dimitrescu, ela já, ó, faleceu no jogo, né? Eu gostei bastante da Alcina Dimitrescu, é a minha área favorita do jogo. Eu gostei muito da ambientação do Castelo Dimitrescu, porque ele me remete muito mais à Mansão Spencer do que o Castelo do Salazar no 4, por exemplo. Então eu adorei a exploração dentro do castelo. Além disso, também a gente tem as filhas dela meio que como sub-bosses, né? E eu gostei bastante também disso. A gente tem aqueles momentos pontuais contra as filhas dela e a gente depois tem ela também resolvendo a situação com as próprias mãos, ou melhor, com as próprias garras dela. E aí ela ficava perseguindo a gente dentro da propriedade. Em vários momentos ali tinha a perseguição da Dimitrescu. E eu gostei disso muito também, porque já faz um tempo que a Capcom, ela gosta de ter o seu próprio perseguidor nos jogos, né? Começou ali com o Nemesis, no 3, lá em 99. Aí parou. Aí depois veio o Jack Baker. Aí veio o Mr. X do 2 Remake. Aí veio o Nemesis do 3 Remake. E aí agora a gente tem a Alcina Dimitrescu também fazendo parte dessa família de Stalkers, digamos assim. Então eu acho que a parte da Dimitrescu, a exploração do castelo, me remete muito à Mansão Spencer. E a gente tem esse terror do Slasher, né? Que é aquele assassino, que ele tá vindo bem devagarzinho, você correndo com todo o seu pulmão ali, com todas as suas forças. E o cara vem devagarzinho e te alcança. Então isso é muito daquele terror do Slasher, do Jason, né? Do Sexta-feira 13. Então eu particularmente gosto muito disso. Eu cresci vendo os filmes do Jason. Quer dizer, eu não cresci muito, né, gente? Porque eu tenho um metro e meio de altura. Mas eu cresci, envelheci, vem dos filmes do Jason. Então eu gosto bastante dessa coisa da perseguição. Às vezes irrita um pouco. Claro, porque às vezes você quer chegar no lugar e o negócio tá no seu encalço, né? Tipo, me esquece. De vez em quando dá. Mas eu gosto, sim, bastante desse gênero do terror. Quanto ao design de boss da Lady Dimitrescu, eu gostei bastante. Já esperava que ia virar um monstrengo, até porque eu já tinha visto nos vazamentos dos hackers, eles vazaram uma cena do que seria a Dimitrescu ali naquela forma dragão dela. E a gente tendo que subir aquela escadaria pra poder enfrentar ela ali na torre, né, do castelo. Então eu já tinha visto. Eu não sabia que era a Dimitrescu. Mas eu já sabia que era um dos bosses do jogo. Aí logo eu vi e falei, ah, tá. É a Dimitrescu. Mas eu gostei bastante daquela batalha. Só que me deu muita tontura, gente. Balança muito a câmera. Balança demais. Ainda mais as partes que ela fica voando longe. E o rifle, gente. Usar o rifle me dá tontura no village. Eu não sei o que acontece, mas eu fico com tontura. Uma tontura, sim, que depois eu lembro que quando eu terminei de enfrentar ela pela primeira vez, na verdade eu morri, né, porque eram 4 horas da manhã, eu falei, ah, vou deixar pra amanhã, amanhã eu mato. E aí eu lembro que eu fui deitar, né, já era 4 horas da manhã, eu peguei e terminei tudo, então eu fui deitar. Na hora que eu deitei, eu senti a minha cabeça balançando no ritmo do jogo. Sabe quando você tá ali correndo com o Ethan, que você vê a arminha fazendo assim? A minha cabeça tava balançando no ritmo do jogo. Então eu falei, é, então... Legal. Só que não, né? Eu fiquei meio mal. Mas eu achei o design dela bem interessante. De acordo com os concept arts do jogo, a Dimitrescu, ela tem essa aparência de dragão por causa do Drácula. Porque o nome Drácula significa filho do dragão. Então, eles acharam legal, dentro desse contexto do vampirismo, deixar ela com uma aparência de dragão. Lembrando, gente, que a forma que a mutação vai assumir depende do hospedeiro. Isso são palavras de Albert Wesker em um file do Umbrella Chronicles. Ele fala que a mutação, a forma que a mutação vai assumir depende muito da mente do hospedeiro. Então, a mente do hospedeiro também tem muito a ver com aquela forma grotesca em que o boss vai se transformar. E como a Dimitrescu, ela tinha já essa fama de vampira, né? Porque ela tinha essa doença, é até falado nos files do jogo, ela tem uma doença sanguínea, hereditária. E pra poder manter a regeneração dela, ela precisa se alimentar de carne e beber sangue. Então, ela tem essa fama de vampira. Então, logo, você associa com quem? Com o vampiro mais famoso, que é o Drácula. Vou falar um pouquinho agora sobre a Dona Beneviento. A Dona Beneviento foi uma surpresa bem interessante pra mim. Grata, interessante e que me deixou bastante confusa em relação a... O que a senhora tá fazendo aqui, Capcom? Assim, gente, muita gente quando assistiu a minha reação ao gameplay da Beneviento, e eu vou deixar também a nossa playlist do Village, né? Com a nossa série de gameplay da minha primeira vez jogando, as minhas primeiras reações, eu vou deixar linkada aqui nos cards. Muita gente falou assim, ai, a Moni detestou. Dá pra ver na cara dela que ela detestou a parte da Beneviento. Alô, metaforando? Analisa aí, analisa a minha cara aí, bota as minhas expressões faciais pra ver se eu não gostei mesmo do trecho da Beneviento. Mas o que aconteceu, na verdade, gente, é que assim, primeiro que eu tava muito cansada, eu tava gravando de madrugada, eu tava gravando depois de, tipo, trabalhar o dia todo, aí eu fazia live pra vocês, e eu ainda ia jogar o Village depois, né? Então, e ainda tinha o BBB na conta, porque, né, últimos dias de BBB, eu tava assistindo, eu tava acompanhando, então eu não podia perder os paredão. Mas, enfim, aí juntou tudo isso. A hora que eu fui jogar a parte da Beneviento, já era, sei lá, duas horas da manhã. Então, eu já tava bem cansada. E, ao mesmo tempo, apesar de eu ter gostado do trecho da Beneviento, é um terror dos melhores. Dá pra ver que a Capcom sabe fazer terror, e que, às vezes, ela não faz porque ela não quer. Não é verdade? Tô errada na minha tese? Tenho certeza que eu não tô errada na minha tese. A Capcom, ela não faz o terror porque ela não quer. Ela perde a mão na ação, ela pesa a mão na ação porque ela quer. É deliberado isso. Então, assim, ela sabe fazer terror. Os japoneses sabem fazer terror. O terror japonês é muito bom. E aí eles pegaram e falaram, não, vamos reunir todas as melhores ideias ali do terror. Claro, muito inspirado também no Silent Hills, né, no P.T. Inclusive, o bebê parece muito aquele fetinho que a gente vê no P.T. Que tá dentro da pia. É, o fetinho cresceu. Pois é, e aí ele foi pro Village, tá vendo? Olha só. Então, o terror do trecho da Beneviento é bem isso. É aquele terror sem o combate, né? Tanto que o Ethan, ele fala, Cadê minhas armas? As armas dele somem nessa parte. E ele fica à mercê de resolver aqueles puzzles ali que foram colocados. É tudo explicado depois, né? Tanto que, assim, eu achei isso bem interessante porque o jogo, ele pegou e botou aquilo na sua cara. E aí você tá, tipo assim, o que que tá acontecendo? Principalmente eu, eu sou mais cri-cri mesmo porque eu gosto muito da história. Eu acompanho Resident Evil desde o primeiro. Então, eu falei assim, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô me sentindo jogando exatamente um Resident Evil. Então, eu fiquei bem confusa, né? Eu tava muito confusa e tentando entender o que que tava acontecendo. Já imaginava que ia ter uma explicação, mas eu queria tá, montar aquele quebra-cabeça na minha cabeça, na hora ali. Só que a explicação, ela só vem depois. E eu achei isso uma baita de uma sacada da Capcom. Da explicação só vir quando você vai na casa do jardineiro. Que quando você passa a primeira vez, tá trancado. Você não consegue passar ali. Então, eu achei isso uma baita sacada. Eu achei bem legal. E também depois, eu tava vendo o Teteu jogar, o meu marido. E conforme ele tava jogando, ele me despertou uma coisa que ele falou assim pra mim. Essa parte aqui, ela é um terror bom e ele não é gratuito. Esse terror, ele não é gratuito. Porque é a partir desse terror, desse trecho da Beneviento, que a gente descobre mais da vida do Ethan, do background do Ethan, do passado dele, do casamento dele, da vida dele com a Mia, da expectativa pela Rose. Então, aquilo ali é usado pra despertar esses traumas, fazer ele falar, tipo uma terapia de choque. Fazer ele falar e até o próprio rádio, né? Porque, na verdade, aquele rádio, nada mais é do que a cabeça do Ethan também, imaginando coisas, né? Imaginando coisas. Porque a própria Mia escondeu coisas dele no passado, né? E ela realmente tava escondendo coisas dele. No final, a gente sabe disso. A gente vê isso, né? Mas ele não sabia que ela tava escondendo coisas dele. Então, isso é um recurso narrativo também pra contar mais quem é o Ethan, quem é a Mia, quem é essa família. Quais são as expectativas deles com a Rose. Então, depois, pensando por esse lado, eu falei, pô, é bem-vindo. E a explicação da Beneviento, ela vem depois, né? Que ela usa o pólen daquelas flores que ela plantou ali no jardim, né? No túmulo ali na frente da casa dela, naquele jardim. Pra poder fazer as pessoas alucinarem. E aí sim, ela brinca com a mente dessas pessoas. Porque, de alguma forma, essas plantas infectadas com o mofo e ela também criou ali, né? E essa é uma condição do próprio mofo. Criou ali uma meio que uma consciência coletiva entre ela e aquelas flores. Então, ela podia fazer as pessoas alucinarem com o efeito do pólen das flores. É a melhor das explicações? Não. Mas tá bom. É satisfatório pelo menos sem explicação. Aceita. O boss final é a Andy Beneviento, que na verdade é a dona mais a Andy. Mas a gente só vê a Andy, né? Que é a bonequinha dela. Não tem combate. Basicamente, é uma brincadeira de esconde-esconde. E aí tem umas bonecas que ficam rindo da sua cara. O que lembra bastante aquele conceito do Resident Evil 4. Que foi descartado e ficou conhecido como Resident Evil 3,5. Que era das bonecas rindo conforme o Leon ia tendo alucinações. Então, não é uma coisa que a gente nunca viu na franquia. Quer dizer, a gente já viu, mas só que não foi apresentado oficialmente pra nós. Inclusive, foi removido esse conceito justamente porque destoava do terror biológico. E aí a Capcom falou, não. Apesar de ter uma explicação, vai destoar muito. Então, não. Não é de bom tom. Então, não vamos colocar, não. E aí eles resolveram usar no recurso narrativo do Resident Evil Village. Funcionou muito bem. Mas é destoante, gente. Isso é. É bom? É. Mas é destoante. E aí você tem esse confronto de boss aí. Que é um pique-esconde, né? Um esconde-esconde com a Andy. Até você finalmente matá-la. Você mata, na verdade, a dona. Na verdade, você mata a Andy. Porque ela compartilha do parasita dela com a boneca, né? Então, você matando a Andy, você mata a dona também. E é assim que você mata, na base da tesourada, aquela boneca do mal. Tá. O próximo boss é o Salvatore Mouroa. E, cara, pra mim, é o trecho bem Resident Evil 4 que a gente tem mesmo. Porque remete muito ao Del Lago, né? A batalha contra ele. Principalmente na hora que ele fica pulando ali. Na verdade, antes da batalha. Quando ele fica pulando ali, pra um lado e pro outro. Lembra bastante o Del Lago, né? Porque já tinha uma criatura marinha. Que era uma das cobaias do Mouroa. E aí, ele se fundiu com essa criatura. Então, depois ele vira o Del Lago 3.0. Porque, na verdade, tem o Del Lago. Aí tem o Del Lago 2.0. Que é só a criatura marinha. E depois ele vira o Del Lago 3.0. Que ele se funde com a criatura marinha. Uma coisa também que a galera comentou muito. É que a aparência do Mouroa, antes dele se fundir com a criatura lá. Com a criatura marinha. Lembra muito a Lisa Trevor. Por causa daqueles tentáculos. Só que o tentáculo é do próprio Cadou. Que é o parasita do jogo. A gente já vai fazer um vídeo comentando sobre o Cadou. Sobre o Mega Misseto e tudo mais. Então, não se desespere. Fique calmo. Tá bom? A gente falou na nossa análise com spoilers. Depois veio aqui, né? Mas a gente vai, depois de secar, melhor tudo isso. Como funciona e tudo mais. Tá bom? O parasita da Lisa era o NE Alpha. Que é o parasita do Nemesis. Não tem nada a ver com o Cadou. Pelo menos que a gente saiba. Não tem nada a ver com o Cadou. Mas a aparência lembrava muito. Só que o Mouroa, ele não tem. Os vírus também lá que a Lisa tem. Na verdade, aquilo é resultado do Mouroa mais Cadou. Mas sim, lembra bastante a aparência da Lisa Trevor. No Resident Evil Remake. Apesar de ter pouca exploração e muita correria. Eu achei bem interessante o que eles fizeram. A tela deu umas tremelicadas. Deu umas tremelicadas. Me deixou meio tonta, Dona Capco. Me deixou meio tonta. Capco queria me deixar doida. Sim. Mas eu gostei. Eu achei bem interessante. Essa brincadeira que eles fizeram com aqueles puzzles ali. Dos negócios levantando, né? Eu achei bem legal. E toda a parte de você ficar analisando, né? Tipo, ele vai passar por ali e tal. Eu achei bem positivo. E é o trecho mais Resident Evil 4, assim. Dos bosses, ao meu ver. Dos lords, é o mais Resident Evil 4 de todos. E eu achei bem interessante. A batalha com ele é uma batalha bem grotesca, assim. Ele assume uma forma bem grotesca. E lembra muito também o próprio Resident Evil 4, o Salazar, né? Porque você tem que atirar quando o Morro, a forma humana do Morro sai pela boca da criatura, né? Uma coisa bem Salazar do Resident Evil 4, quando ele aparece, né? Quando você consegue abrir aquele casulo, né? Aquele esqueleto em que ele tá, aquele exoesqueleto em que ele tá protegido. E também do Irving, né? Do Resident Evil 5 também. Em que ele gruda ali na parte do navio, né? Do barco ali. E aí, o bicho abre a boca e tá o Irving na forma humana ali, pendurado também. Então, lembra muito tanto o Salazar quanto o Irving. Então, me remete mais ao Resident Evil 4. E toda a parte ali de água e de gosma, mas gosma, assim. Me lembrou bastante o próprio Resident Evil 4. E eu achei bem positivo, assim, a batalha do Morro. Não é das minhas favoritas. Mas, representa bem o que ele é. Que é uma criatura bem grotesca, né? Ele é bem repugnante, ele é bem nojento. Então, eu acho que foi uma boa representação. E muita gente falou que ficou com dó do Morro, né? Porque ele era rejeitado pelos irmãos, pela mãe. Mas não se esqueçam que era o doutor Morro, se você pegou a referência, me conta aqui embaixo, que fazia os experimentos com os licanos, tá? Ele pegava a galera da vila, amando da mãe Miranda, é claro. E fazia os experimentos. Então, não tem que ter dó de terrorista vagabundo, não. Vamos falar agora do boss mais controverso pra mim, que foi o Heisenberg. Primeiro, falar sobre a sua área, porque a gente não tem como não falar da área do Heisenberg, que é a fábrica. A fábrica, apesar de muita gente não ter gostado, e principalmente eu fiquei meio bodeada com aquela fábrica, por causa das criaturas, não pela fábrica em si, mas pelas criaturas que a gente enfrenta, eu fiquei meio bodeada, mas aquele é o trecho high-tech do jogo. É o trecho laboratório, que tem em todos os Resident Evil, né? Então, assim, é uma coisa meio que obrigatória a gente ter aquilo. O Heisenberg, ele é o Dr. Frankenstein de Resident Evil Village. Ele é um inventor. Ele tá ali desde os anos 50 inventando coisa, inventando moda. Fazer que nem minha mãe fala, ah, já vai inventar moda. Pois é, ele tava ali inventando moda. Então, ele tava criando aqueles bichos todos lá. E é um conceito interessante. É uma coisa que a Umbrella adoraria. Adoraria, nossa! O Heisenberg ia ser pesquisador-chefe, com certeza, da Umbrella. Se fosse ali nos anos-áreos, a Umbrella tava contratadíssima. Já tava promovido. Pode inventar à vontade. Pode fazer as suas loucuras aí, que a gente financia, tá bom? Então, assim, não é nada que a gente nunca tenha visto na franquia. O que eu achei de ponto negativo da fábrica em si? Eu acho que, primeiro, ela é muito megalomaníaca. E é o que eu sempre falo. Resident Evil não precisa ser tão megalomaníaco. Eu tenho muita saudade do laboratório do Resident Evil 1. Que é um laboratório embaixo da mansão. Apesar de a mansão ser megalomaníaca, cara, o Spencer é endinheirado. Então, ele tinha dinheiro pra fazer aquilo. Então, é uma propriedade enorme, que tem casas anexas. E embaixo, tem um laboratório. Um laboratório secreto, sabe? Então, é um megalomaníaco, mas é muito mais pé no chão, né? Já a fábrica dele é aquele monte de andares. Aí, tem uma hora que você olha, assim, você vê, tipo, as armas biológicas que estão sendo criadas em massa. Aqueles super soldados, né? Subindo, assim. E você fala, caraca, mas da onde ele tirou tanta gente, né? Realmente, aquele vilarejo ali devia ter muita gente, então. Então, ele tá clonando aquelas pessoas. Mas, de qualquer forma, eu achei muito megalomaníaco. Eu acho que podia ser uma coisa mais compacta, mais simples, mais fundo de quintal. Essa palavra, esse trecho, esse termo fundo de quintal, até foi falado numa live. Eu não lembro quem foi quem falou, mas se foi você, coloca aqui nos comentários, tá? Mas alguém falou isso. Tipo, eu tava tentando achar as palavras, a pessoa falou, podia ser uma coisa mais fundo de quintal. Podia. Podia ser tipo um ferro velho, que é aquela aparência que tem no começo, né? Uma coisa bem ferro velho, bem rudimentar, sabe? Bem grosseira, bem fundo de quintal, bem... Sabe? Por mais que ele tenha passado muitos anos ali, né? Podia ser uma coisa mais simples. Então, o design da fábrica podia ser mais simples, apesar de eu ter achado interessante o design da fábrica. Aqueles sons, né? De maquinário, de ferramenta. Eu achei bem legal isso. Eu acho bem interessante isso. E é bem high-tech, bem laboratório de Resident Evil e de cientista louco, que é o Heisenberg. Agora, o outro ponto negativo foi justamente a quantidade dessas criaturas, desses super soldados. Tudo bem que ele passou muitos anos ali criando esses soldados, mas eu acho que podia ter... Podiam ser aqueles zumbis, né? Podiam ser os zumbis ali que a gente encontrou até com aquele óculos, né? Podiam ser aqueles zumbis ali, os inimigos. Alguns licanos também que ele carregou pra dentro do laboratório e deixou presos lá pra usar na hora mais oportuna. Ele podia soltar esses licanos que estavam ali em stand-by pra ele fazer teste, pra ele fazer experimento. Então, em vez de ter aqueles soldados toda hora lá com a broca, ah, que inferno aqueles bichos. E aí podia ter um de cada. Um com uma broca, um com duas brocas, um com o jetpack. Ah, aliás, o jetpack ele não precisava, de repente, né? Mas ele é cientista louco, né? Então tá tudo bem. É... Um com aquele que é o Arranque, né? Cara, eu achei o design do Arranque muito legal, que é aquele bicho com aquela hélice, né, na cara, assim. Porque me remeteu muito ao The Keeper, do Davo e Finn. E o The Keeper, eu acho um design animal. Então, o Arranque, também eu achei um design bem interessante. Então eles podiam ser sub-bosses. Em vez de eles serem criaturas comuns dentro daquela área, eles podiam ser sub-bosses como os Filhos Admitresco, por exemplo. Né? Então eu acho que eles pecaram nisso. Podia ter usado essas criaturas pra ser mini-bosses de uma área. Então, você passou um andar, né? Que tem quatro andares, né? E podia até ser quatro andares. Não precisava ser aquela coisa megalomaníaca, mas podia ser tipo um bunker, assim. Bunker velho, sabe? Tipo, que ele podia ter usado ali pra transformar na fábrica dele. Podia ter vários andares subterrâneos, né? E aí, cada andar poderia ter uma daquelas criaturas como sub-bosses, que seriam meio que os... Foi tudo que ele conseguiu criar a partir daqueles licanos, sabe? Então, eu acho que podia ter sido menos exagerado. A batalha com o Heisenberg foi... Nossa, muito triste, cara. Eu fiquei muito triste ali. Eu sei que a Capcom... Eu sei que japoneses, no geral, gostam muito, né? De criaturas robóticas, megazordes, né? Eu entendo. Mas eu não concordo. Porque eu acho que eles perderam uma oportunidade gigante com o Heisenberg. Heisenberg, ele podia ser tipo um boss meio... Tipo o Esker, o que o Esker foi, sabe? No Resident Evil 5. Um mano a mano com ele. Ele usando aquele machado. Ele nem usa o machado, cara! Você vende o machado dele. O machado dele tá desmontado em dois. Aí você encontra e vende como tesouro, sabe? Eu acho que ele podia ter usado aquele machado numa batalha. Ia ficar bem Dark Souls. Inclusive, uma coisa meio Dark Souls barra Bloodborne. Porque ele já tem uma cara meio de caçador do Bloodborne. Então, ia ter sido bem interessante. Se eles tivessem feito uma coisa mais mano a mano. E aí eles me botam, cara... O pior de Resident Evil 5 e Resident Evil 6. E tem até no Revelations 1, que é a luta com metralhadora. Ai, fiquei muito triste, sabe? Não lembro se no 6 tem luta com metralhadora. Acho que tem. Acho que tem também. Tem, tem, tem. Mas enfim, é... Sabe? Não, não precisava, cara. Não precisava. Sabe? Podia ter sido uma coisa muito mais simples. Sabe? É o menos, é mais. E isso me preocupa muito. O que que a Capcom vai fazer pro futuro. Porque de novo eles tão pesando a mão. Sabe? O 7 já foi uma coisa mais fechada. Apesar de megalomaníaca. Mas um pouco mais fechada. Só que no Village eles já tacaram ali com grandezas de novo. E aí isso, né? Alguém tem que brecar esse povo. Né? Eles não se seguram. Eu sei. Acho que a Capcom é muito empolgada. Daí ela não se segura. E ela acha que a galera gosta disso. Tá? Muitas pessoas gostam. Mas algumas pessoas também estranham, né? Enfim. Eu não gostei. Me remeteu a Resident Evil 6. A batalha do Heisenberg. Eu fiquei muito decepcionada. No final ali, tudo voando. Aí o Ita ainda agarra a arma lá. Aquela motoca esquisita dele lá. Eu chamei de motoca. Tem gente que se ofendeu no Jade. Mas pra usar motoca. Siga aquela motoca. Fazer querendo pica-pau, né? Então, aí ele pegou aquele negócio. E aí ele consegue agarrar o negócio e lançar uma última bomba no Heisenberg. Então eu não gostei. Não gostei. O ponto alto pra mim da batalha do Heisenberg é quando ele chama o Chris de socador de pedra. É isso. E também não ficou muito bem explicado, né? Daqueles poderes do Heisenberg. Quer dizer, explicou. Mas, cara, não me convence, sabe? Não me convenceu muito, não. Então, eu acho que foi mais só pra diferenciar cada um deles mesmo. Mas, enfim, né? Tá lá explicado. A gente vai falar melhor sobre cada um dos Lordes. Essa capacidade do Heisenberg de manipular eletricidade, campo magnético. A gente vai comentar mais sobre isso. Mas eu acho que teria sido mais interessante se esse poder viesse do machado dele. Justamente porque ele é um cientista, né? E oportunidades perdidas, né? Enfim. Fiquem de olho no canal que eu também vou falar mais sobre o poder de cada um, como que é o poder de cada um, como que é adquirido e tudo mais em um outro vídeo, tá? E a gente não podia falar dos bosses e dos Lordes sem falar da dona da porra toda, dos Lordes todos, né? A mãe dos Lordes, que é a mãe Miranda. Eu acho que ela é uma vilã bem interessante. Eu achei bem legal essa ideia de que ela era uma mulher imortal e que foi ela que cedeu o Mutamisseta e o DNA da filha dela, a minha pequena Eva, né? Para a galera da Conexões poder criar a Eveline. Então eu acho que essa ponte ficou bem interessante. Gostei muito do design dela, né? Eu achei bem interessante. Essa coisa dela se transformar, né? Em quem ela quiser, eu fiquei meio assim, falei, ah, podia ter sido melhor explicado, podia ser uma coisa melhor, podia ser uma teoria melhor, né? Porque a galera teorizava muito que fosse a Alex Wesker, teria sido mais interessante se fosse. E ela imitar, né? A Mia, é... Mas assim, não é nada que a gente também nunca tenha visto na franquia, né, gente? O próprio Marcos do Resident Evil Zero, o James Marcos, já fazia isso também. Tanto que quando eles põem num file lá, falando que uma das habilidades da Miranda é a simulação, em inglês tá como Mimicry, né? Que significa imitação, né? E a criatura lá, que as liches, né, as sanguessugas do zero se transformam e formam o Marcos, se chama Mimicry Marcos. Então não é que a gente nunca viu isso na franquia, né? Eu só acho que não precisa ficar repetindo essas coisas também, né? Eu acho que podia ter sido uma coisa mais interessante, uma coisa nova, digamos assim. A ligação dela com o Spencer eu gostei bastante, pra mim foi o ponto alto, mas eu acho que eles podiam ter explorado isso muito mais, assim. Eu acho que eles podiam ter explorado isso infinitamente mais. A gente tem aquela parte daquele moinho, que é quando você passa ali, tem um cara gigantesco, né, com um machadão. E ali é uma parte meio que opcional, pra você pegar um tesouro. Então você tem um file muito interessante, que fala, né, de um estudante que passou por lá, né, pela vila. E se você ignorar aquela parte, você não vai ver esse file. E até mesmo o file em cima da mesa da Miranda também, que não é obrigatório de você ver, é meio que opcional também, né? Então se você não explorar direito, você perde essa referência, né? E é legal que você vê com o Chris esse file. Então o Chris olha e fala assim, Spencer aqui? Ah, não pode ser. Mas pode, Chris, pode. Claro que pode, sempre pode. É o Spencer, cara. O Spencer, ele tava em busca dessas coisas mesmo. Ele queria ser um deus, ele era louco. Ele era maluco, né? Então eu gostei muito, mas eu acho que eles podiam ter explorado mais essa ligação da Miranda com o Spencer. Mas eu gostei, eu achei bem positivo. Agora, a batalha com a Miranda, eu gostei muito do design dela. Me remete muito a um boss meio Dark Souls, meio Bloodborne também. Achei sensacional o design dela. A batalha em si também me deu um pouco de tontura, né? Porque ela parece um peão da casa própria. Ela vem rodando, rodando, rodando. Aí daqui a pouco ela pula. Aí daqui a pouco ela volta. Aí ela sobe. Aí ela desce. Empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Então eu já tava meio perdida ali também. Eu já tava meio cansada também. Então eu senti um pouco de tontura nessa luta com a Miranda. Mas eu achei uma luta bem legal. Eu acho que pra ser uma luta final, eu achei bem interessante também. Eu gostei bastante do design da Miranda. E vamos ver agora, né? Se o Mutamisseto, o Mega Misseto ainda volta ou se agora acabou de vez. A Conexões ainda tem o Mutamisseto, né? A gente, não sei se de repente a gente vai ver alguma coisa assim. Voltada pra esse lado conspiracionista. Que é uma coisa que me faz muita falta em Resident Evil. Esse lado conspiracionista, né? Da trama, né? Organização, brigando com organização. Que briga com o governo. Daí vira uma maçaroque, todo mundo brigando. Pra ver quem tem mais poder, né? Um jogo de poder. Que eu acho que é o que tá faltando um pouco em Resident Evil. E que pra mim faltou um pouco no Village. A New Umbrella esquecida no churrasco. Ah, mas o item de cura que o Chris usa é da Umbrella. Eu queria ver mais desse desenvolvimento dessa Umbrella. Então, pelo jeito, ficou pro 9. E vamos aguardar o que vem pela frente. Mas, é essa a minha consideração sobre os Lordes de Resident Evil Village e a mãe Miranda. Bom, me conta aí nos comentários qual foi o seu Lorde favorito de Resident Evil Village. Qual foi a área que você mais gostou. Me conta aí, me conta o que você achou de cada um. Vamos conversar, bota aí nos comentários que eu quero saber. E não esqueçam que vocês podem apoiar o nosso trabalho em padrinho.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1 por mês do cartão de crédito. Sendo membro aqui do canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$2,99 por mês você tem acesso a emotes incríveis pra usar nos comentários e também no nosso chat da live. Inclusive, da nossa musa. Auxílio de me crescer, põe aqui na minha mão, editor. Ah, que coisa mais linda. Ai, esse neném de mamãe de cima ali. E você também pode dar o seu sub em tweet.tv barra Resident Evil Database. E agora a gente vai acertar a nossa agenda de lives de novo. Então aqui no YouTube vai ser de segunda e sexta. E lá na Twitch, terça, quarta e quinta. Todas as lives aqui e lá, sempre às 19 horas. Então acompanhe os dois canais que vai ter muita live aí pra vocês. Ah, e não esquece que a gente lançou estampa nova na nossa loja de camisetas com a loja em residentevoadatabase.com barra camisetas. Agora a gente tem a estampa da Dimitresco. Então adquira a sua, seja na camiseta ou no moletom. Coisa mais linda, gente. Pra você vestir a Dimitresco. Você tem a Dimitresco coladinha em você. Ai, que delícia. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho